Olá, bom dia! Está no ar o Noticidade Manhã desta quarta-feira, dia 9 de dezembro. E para começar o dia, vamos conferir agora as vagas de emprego disponíveis em partes da nossa região. Papel e caneta nas mãos e boa sorte! Em Vásia Paulista, o Pátio oferece as seguintes vagas. Ajudante de motorista, soldador, encanador industrial, líder de manutenção mecânica. O endereço é Rua João Póvoa, número 97, no Jardim do Lar. Quem procura emprego em piedade vai encontrar as seguintes vagas. Caseiro, instrutor de cursos livres, manicure e pedicure, design de sobrancelhas. Instructor de mecânica de motos, ilustrador de móveis de madeira, orientador educacional e tapeceiro para móveis de madeira. O endereço do Pátio é Rua Tenente Procópio Tenório, número 26, no centro. Já em Salto, os postos são para auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica, auxiliar de cozinha, chefe de cozinha e açougueiro. O Pátio fica na Rua José Revel, 270, no centro. Em Iperó, há vagas para auxiliar de produção e babá. O endereço do Pátio em Iperó é Rua Costa e Silva, número 195, no centro da cidade. A gente muda de assunto e dá um recado agora aos moradores de Jundiaí. A Secretaria de Educação divulgou a lista com os nomes dos sorteados para os cursos gratuitos de línguas estrangeiras oferecidos pelo Centro Municipal de Línguas da Cidade. As matrículas devem ser feitas até o dia 18 de dezembro no próprio Centro de Línguas, que fica na Avenida Doutor Cavalcante, 396, na Vila Arens. O horário de atendimento é das 8 horas da manhã às 7 horas da noite. E nas sextas-feiras, a escola fica aberta até as 5 e meia da tarde. Para ter acesso à lista dos sorteados, é só acessar o site jundiaí.sp.gov.br. E em Sorocaba estão abertas as inscrições para quem deseja participar do curso gratuito de vendas para comunicações oferecidos pela Prefeitura de Sorocaba. Agora, é bom ficar esperto, porque somente 30 vagas estão abertas. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira na Unitem, que fica na Avenida General Osório, 1840, na Vila Barão, das 8 e meia às 11 horas da manhã. No período da tarde, da 1 às 5 horas. E os selecionados serão conhecidos no dia 14. A população ainda pode se inscrever gratuitamente para a primeira trilha da Lua Cheia, que será realizada em Sorocaba. Veja como participar. Os participantes terão a oportunidade de atravessar a trilha Caminhos da Biodiversidade, que tem aproximadamente duas horas de duração. Claro, tudo isso acompanhado por monitores ambientais. A trilha ocorrerá no dia 28 de dezembro, das 7 até às 10 horas da noite, no Parque da Biodiversidade, que fica na Zona Norte de Sorocaba. Os interessados em participar devem ligar para o telefone 15-3293-1103. O tempo deve ser nublado na região, com possibilidades de chuva à tarde e à noite. Em Sorocaba, as temperaturas variam entre 19 e 30 graus. Veja agora a previsão para outras cidades. Em Ibiúna, as temperaturas variam entre 16 e 29 graus. Itapetininga tem mínima de 19 e máxima de 30. Jundiaí registra mínima de 20 e máxima de 32. Mesma previsão para a Porangaba. Confira os outros destaques desta edição, 9 de dezembro. Na tarde desta terça-feira, foram desocupadas as duas últimas escolas estaduais em Sorocaba. Apesar da faixa que permanecia no prédio da Escola Senador Vergueiro, no centro da cidade, os manifestantes não estavam mais por lá. As aulas retornaram normalmente nesta quarta-feira. Os estudantes desocuparam no mesmo período o prédio da Escola Ossi Salvestrini Mendes, na Zona Norte da cidade, que também retomou os trabalhos nesta quarta-feira. Com a desocupação do prédio da Escola Antônio Padilha, no centro da cidade, o cenário encontrado pela diretoria durante a manhã foi de destruição. As câmeras de segurança e essa grade foram danificadas. A porta da lanchonete arrombada e o pior, os alimentos e R$ 800 sumiram do local. Com a alta do dólar, a ceia de Natal de muita gente neste ano será com produtos nacionais. Especialistas chamam a atenção para algumas dicas. Vender o peixe é a alma do negócio, mas o bacalhau está difícil. Isso mesmo, mais de R$ 600 a peça inteira. E se pechinchar? R$ 600. Mesmo assim, não encaixa no orçamento. Salgado, igual o bacalhau, né, cara? Quem quer gastar menos, mas não abre mão da tradição, pode substituir as postas pelo bacalhau desfiado. Aí a economia pode chegar a 50%. O ideal para fazer bolinhos ou incrementar a salário. Só que é preciso estar atento para não cair no macilar. Existem as aparas de bacalhau e existem outros peixes processados que dizem que são bacalhau, mas não é. Também não desce bem o preço dos espumantes importados. Mas há marcas nacionais e muito mais em conta. Está muito alto o dólar. É, a moeda americana subiu quase 50% desde o Natal passado. Mesmo assim, bebidas chilenas, uruguaias e argentinas ainda são uma boa opção. Produtos do Mercosul têm as facilidades devido a alíquotas de importação e até custos menores. Mais um motivo para lembrar que a festa brasileira é quente, tropical. Por isso, deixe de lado as frutas secas e importadas. Prefira as frescas. Aí é só juntar o principal ingrediente deste ano. Não está à venda, mas as donas de casa têm de sobra. Tentar ser criativo na hora da sua ceia. E com muito amor vai ficar gostoso. O Noticidade de Manhã fica por aqui. Confira às 15h para 1h da tarde o Manchetes Noticidade. Um ótimo dia para você e sua família. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.